Pois é, meus amigos, a situação só piora e tá cada vez mais evidente, acreditem se quiser. Em mais um daqueles eventos que a gente não sabe muito bem o que o ministro do STF tá fazendo lá, aliás, algo que deveria ser proibido, deveria existir uma lei que proíba ministros ou juízes de participarem desse tipo de evento, né? Bom, o problema é que há juízes, não podem participar de eventos políticos partidários, não podem se manifestar nesse sentido, o problema é que eles se manifestam, participam desses eventos e fica tudo certo, né? Aliás, os únicos que podem julgar ministros do STF são os senadores. E quem é que tava junto de Gilmar Mendes nesse evento? Justamente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né? Bom, aproveitando, o ministro Gilmar Mendes disse algo inacreditável durante esse evento, né? Abre aspas. Se tivemos a eleição do Lula, deveu-se a decisão do STF, diz Gilmar Mendes. Isso na frente do próprio Rodrigo Pacheco, que inacreditavelmente resolveu encarar o Gilmar Mendes e disse ali umas verdades na frente dele, né? Realmente, pelo menos o que ele falou, deu gosto de ver. Agora, olha só, vamos acompanhar aqui a fala do ministro Gilmar Mendes, porque algo que a gente já imaginava, mas que o Gilmar Mendes fez questão de deixar claro. Prestem bem atenção, olha só. Vimos mudanças importantes que estavam se realizando nesses projetos de privatização e coisas do tipo que estavam agora sendo revistas e o próprio Congresso sinalizou que essas reformas eram relevantes e precisavam ser mantidas em nome, inclusive, da segurança jurídica, que foi objeto de tanta consideração nos painéis de ontem aqui. Então, eu quero deixar claro que nós precisamos discutir, estamos dispostos a discutir, como também estamos dispostos a discutir questões... E já até o fizemos. Já até o fizemos, né? Mas não cabe o ministro do STF discutir nada, né? Eles têm que se pautar na lei, na Constituição, e se for o caso, discutir entre eles a Constituição, a interpretação de algum artigo, né? Cara, é surreal isso aqui. A reforma que a ministra Rosa deixa como legado não é a pauta do aborto. Ah, não? Na verdade, foi a reforma regimental que ela fez, superando aquele quadro das medidas monocráticas e superando também esse quadro dos pedidos de vista, que foi muito bem apontado pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem toda a legislação. Olha a cara do Pacheco, né? Nessa hora ele está ali já pensando no que ele vai falar para o Gilmar Mendes, né? ... para legislar sobre processo, e processo civil, como tem sobre processo penal. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, olha só, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer. Se hoje nós tivemos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo que vocês ouviram, não cabe interpretação, ele disse isso com todas as letras. Se hoje nós tivemos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Durmam com essa, né? Pois é. De novo, Milan Condeira. Vamos travar a luta contra o poder, o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que... Ah, isso com certeza, né? É só ver figuras como Renan Calheiros, por exemplo, tendo ali talvez dezenas de processos arquivados, né? Não está lá engavetado, né? Enquanto... Enfim, a gente tem que limitar as palavras aqui, porque, como vocês sabem, nós fizemos uma democracia pujante, né? Democracia relativa do Lula. Está aí. Com todas as letras de o Mar Mendes dizendo para vocês que se houve eleição do Lula foi porque o STF quis assim, devido a decisões do STF. Como eu disse, né, meus amigos? Eles durmam com essa, né? É até complicado a gente falar sobre isso, porque vai saber o que eles vão caracterizar como ataques à democracia a partir de agora, né? Tecer algum comentário contra o que o ministro Gilmar Mendes acabou de dizer aqui num evento lá em Paris, acho que foi na França, se não me engano, pode ser caracterizado como um crime gravíssimo, né? Agora, ele falar sobre política, ele deixar claro que apenas o Lula só foi eleito por uma decisão do STF, cara, isso beira ao absurdo. Mas olha só, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estava lá, como vocês viram aí na imagem, no vídeo, né, do Gilmar Mendes, e logo em seguida ele falou, ele resolveu encarar, digamos assim, o ministro Gilmar Mendes. Prestem atenção no que ele falou, olha só. E há uma diferença muito clara entre executivo, legislativo e judiciário que eu gostaria de destacar, que embora o executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do poder executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no legislativo, não. No legislativo, os 594, são votados nos quatro cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo poder legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo poder legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há... Olha só. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância de judiciário que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao poder legislativo brasileiro. Então, a Constituição... Quem diria, hein? Quem diria, hein? Ô, Pacheco, mais uma dessa aí eu vou aplaudir você também, cara. Quem diria que eu ia concordar 100% em gênero, número e grau com algo que Rodrigo Pacheco falasse, né? Como eu disse pra vocês em alguns vídeos anteriores, só pra concluir antes de eu voltar o vídeo aqui, o Rodrigo Pacheco talvez tenha a intenção de se candidatar a governador do Estado de Minas Gerais em 2026, porque ele sabe que pra senador não ganha mais, né? Então, talvez, ele queira ganhar uns pontos pontos aí com o povo brasileiro, principalmente com os patriotas, né? Porque, enfim, como eu disse, vamos deixar ele lá achando que realmente tá ganhando os pontos, que tem chance de ser eleito governador, porque o Zema não pode se candidatar novamente, né? Vamos deixar ele pensar dessa maneira, né? Só pensar mesmo, porque eu tenho certeza, o povo mineiro jamais vai voltar de novo nessa figura aí, né? Mas vamos continuar. Vamos dar o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes que devem conviver de maneira harmoniosa com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é o Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. É isso, né? Só demorou um pouquinho demais para acordar, né, Rodrigo Pacheco? Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. E ele ratificou aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui para vocês. Cada um no seu quadrado, basicamente, resumidamente falando, ao Congresso compete legislar e fiscalizar o Executivo, ao Judiciário se ater dentro das suas atribuições, como, por exemplo, o STF, a julgar questões constitucionais ou figuras com foro privilegiado e tudo mais, né? Então, pelo menos, Rodrigo Pacheco ali teve a coragem, a decência de falar o que precisava ser dito na frente de Gilmar Mendes. Agora, o que realmente é de cair o negócio da bunda, para não falar outra coisa aqui, com perdão da expressão, né? Foi ver o Gilmar Mendes dizendo ali, para quem quisesse ouvir, num evento aberto para todo mundo, né? E, novamente, o que o ministro do STF está fazendo num evento basicamente político, né? Falando ali de política, né? Mas foi ver ele dizer que se o Lula foi eleito, isso se deveu por uma decisão do STF. E, de fato, foi, né? O que anulou as provas da Lava Jato, o que acabou com a prisão em segunda instância, o que teve ali a famosa lei do CEP, não, o foro competente para julgar os crimes do Lula não era Curitiba, mas sim Brasília, né? Então, anula-se os processos, começa tudo de novo, o Lula volta ao cenário político, é elegível para se candidatar, e aí aconteceu aquilo que a gente já sabe, né? Pois bem, num julgamento que foi formado ali, em grande maioria, por ministros indicados pelo próprio Lula e pelo PT, através da Dilma, né? A gente teve aí todo esse cenário que acabou se desenhando, lamentavelmente. Bom, coloque aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.